A CIDADE NO BRASIL Eu sei que o movimento não seja pacífico, né? Eu tenho acompanhado a pauta dos senhores, na verdade, seria mais a conversação com o Governo Federal Você está dono? Não Sim, estão aqui, lá em São Marens, aqui o pessoal concordou em tirar das vias, tirar das vias Sim Sim Euki Adiante E Islamic Ad clicking Muito sistema